O Flamengo vai me ensinar a torcer só no Flamengo. Beleza? Ficou tranquilo? Vamos lá no jogo amanhã ou não? Vai, ele vai no jogo. Eu vou dar todo o meu caminho pra vocês, entendeu? Pra Flamengo mesmo? Coração? Como é que tá na escola? Tudo bem? Vai dar molão, hein? Isso mesmo, portanto a escola. Estudar sempre. E mamãe, tá escutando? É isso. Ele é apaixonado pelo Flamengo porque o pai dele era muito apaixonado pelo Flamengo e ele perdeu o pai dele agora recentemente, né, de um câncer. E ele se apaixonou mais ainda. Eu acho que a paixão pelo Flamengo faz amenizar essa dor da perda. Então, ele publicou um vídeo na internet pedindo, né, pra que as pessoas curtissem, pra ter muita visualização, pra que ele conseguisse realizar esse sonho. E hoje, graças à TV local aqui, a gente conseguiu vir acompanhar e realizar esse sonho dele. E eu tô muito feliz, muito feliz, por ele tá realizando esse sonho e também por ver meu filho sonhando depois de uma perda tão reparada. Que legal, gente. Tchau, tchau. Amanhã você vai entrar com ele, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você vai pedir pra eles? Pra vocês ganharam. Ganharam, né? Eles é um pouquinho da parte do meu sonho.